Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver como de costume outra questão do exame de suficiência Só que antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no Youtube Pois só assim você se mantém sempre atualizado com os novos vídeos de resoluções do exame de suficiência Concurso público, aulas teóricas e por aí vai É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique você tem acesso a tudo isso e muito mais, vale a pena E hoje vamos estar trilhando mais um pedacinho desse caminho que o estudante de contábeis tem que percorrer E você sabe que o estudante de contábeis tem todas as dificuldades Tem as provas, os pessimistas para atrapalhar as dificuldades É TCC, é a sociedade, é o exame de suficiência lá na frente Então o caminho a se trilhar que é ser contador é muito complicado Mas é possível atingir Se você está com muitas dificuldades, descomplique já a contabilidade e curta a nossa página no Facebook www.facebook.com.br Muita coisa interessante já está disponível na nossa página Também é grátis, vale a pena conferir Hoje vamos resolver a questão número 22 Que caiu no primeiro exame de suficiência de 2015 Prova de bacharel O assunto é contabilidade pública E também fala sobre a norma NBCT 16.2 Vamos conferir então o que foi cobrado nessa questão 22 Aliás, contabilidade pública está cada vez mais sendo cobrada no exame de suficiência Vale a pena estar por dentro Então aqui tem do lado esquerdo as colunas com os subsistemas Por exemplo, o número 1 representa o subsistema orçamentário O número 2 é o subsistema patrimonial O número 3 é o subsistema de custos E o 4 é o subsistema de compensação E do lado direito tem a descrição Então você vai ter que enumerar Você pode estar colocando assim Ah, eu acho que o subsistema de compensação é aqui Ele é o que registra, processa e evidencia os atos e os fatos relacionados ao planejamento e execução orçamentária Não, eu não acho que é aqui Eu acho que é aqui embaixo Então você vai estar analisando o lado esquerdo com o lado direito Ver qual que é a descrição que corresponde ao subsistema proposto Então marca a sequência e é isso Basicamente é isso que você tem que estar fazendo No final você vai estar aí com quatro questões Quatro alternativas Você vai se deparar com as alternativas A, que diz que a sequência correta é 1, 3, 2, 4 A letra B fala que é 2, 4, 1, 3 A letra C já fala outra ordem A letra D fala que é 4, 1, 3, 2 Eu vou pedir para vocês pausar o vídeo Nessa tela aqui Pausa o vídeo e tenta enumerar aqui do lado Por exemplo, eu acho que Começa com 1 e aqui é 2 e aqui é 3 e é 4 Aí você faz do seu jeito aí Tenta resolver Em seguida a gente volta Para estar comentando um pouquinho mais Sobre a NBCT 16.2 Que aborda esse assunto aí do patrimônio E sistemas contábeis E sobre o olhar aí da ótica da contabilidade pública E também a gente resolve juntos Para nunca mais errar esse tipo de questão Pause o vídeo Mãos à obra Daqui a pouco eu estou de volta E aí pessoal Pausou o vídeo Tentou responder Bom, vamos estar analisando a norma aí A NBCT 16.2 Mais especificamente agora no item 12 da norma Que fala o seguinte É justamente a questão aqui O sistema contábil está estruturado Nos seguintes subsistemas de informações Então ele descreve o subsistema orçamentário Como aquele que registra, processa e evidencia os atos e os fatos Relacionado ao planejamento e a execução orçamentária E tem também o patrimonial O subsistema patrimonial Que ele registra, processa e evidencia os fatos financeiros e não financeiros Relacionados com as variações qualitativas e quantitativas do patrimônio público Aliás, essa alteração aqui da redação Ela foi feita lá no ano de 2009 Porque antes era diferente E depois de 2009 eles corrigiram aqui Com uma nova redação na lei E também fala agora do subsistema de custos Que é aquele que registra, processa e evidencia os custos dos bens e serviços Produzidos e ofertados à sociedade pela entidade pública Consoante a NBCT 16.11 Outra parte aqui da lei que foi alterada Da norma, perdão, que foi alterada Dada pela resolução número 1437 Lá do ano 13 Foi em 2013 que foi alterada aqui Corrigida pela nova redação do CFC E a última é a compensação Que ela registra, processa e evidencia os atos de gestão Cujos efeitos possam produzir modificações no patrimônio da entidade Do setor público Bem como aqueles com funções específicas de controle Sendo assim, você vai reparar Que praticamente eles fizeram um copiar E colar da norma aqui nessa questão Você tinha que estar conhecendo a NBCT 16.2 Mais especificamente ali no item 12 Como vocês viram E então, como que vai ficar a sequência correta? A sequência correta é A letra D de dado Que fala aqui Que o primeiro subsistema de compensação Ele vai ser aqui em cima É o 4 Item 4 você marca aqui Subsistema de compensação Nada mais é aquele que registra, processa E evidencia os atos de gestão Cujos efeitos possam produzir modificações No patrimônio da entidade do setor público Bem como aqueles com funções específicas de controle Basicamente fizeram copiar e colar na norma E é isso que eles estão cobrando mesmo É a decoreba pura E depois, aqui na nossa sequência A gente vai enumerar com o subsistema O subsistema é aquele que registra, processa e evidencia os atos E os fatos relacionados ao planejamento e a execução orçamentária Na sequência, a gente vai marcar aqui o subsistema de custos O subsistema de custos nada mais é aquele que registra, processa e evidencia os custos Dos bens e serviços produzidos e ofertados à sociedade pela entidade pública E o último item da nossa sequência vai ser O subsistema patrimonial, que é aquele que registra, processa e evidencia os fatos financeiros e não financeiros Relacionados às variações qualitativas e quantitativas do patrimônio público Portanto, como já foi dito, o gabarito vai ser a letra D de dados Com a sequência 4, 1, 3, 2 E se você quer se aprofundar um pouco mais nessa questão aí da NBCT16.2 Acabei até me enrolando aqui Você vai no amigo Google, nosso grande amigo Google Digita lá NBCT16.2 Vai aparecer aqui, gratuitamente, o arquivo em PDF Para você poder estar estudando a norma Você dá um clique ali, ele já vai carregar para você É grátis, não tem que pagar nada E ele traz aqui a NBCT16.2 Que fala sobre patrimônio, sistemas contábeis Tem ali as disposições gerais, as definições O patrimônio público, enfim E o item de hoje foi apenas o item 12 Que foi cobrado ali, né? Você tem que procurar o item 12 aqui na norma Que foi justamente esse item que eu estou mostrando para vocês aqui, né? Ele fala sobre o sistema contábil Ele está estruturado no seguinte subsistema de informações Fala o orçamentário, né? Aqui, quando ele está arriscado assim É porque antigamente era de um jeito E como eu já falei, né? Depois do ano de 2009 foi alterado Então ele aparece com o risco aqui E depois aparece corrigido ali embaixo Vale a pena estar conferindo aqui o item 12 E não só o item 12 Toda norma, que não é muito grande É pouquinho aqui, ó Você tem que estar lendo E assim se aprimorando no conhecimento É isso aí, pessoal Agora, né? Eu vou falar um pouquinho aí sobre as apostilhas em PDF Bom, pessoal Agora eu vou vender aqui o meu peixe também, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês Sobre as apostilhas do exame de suficiência Estude todas as matérias do edital E consiga seu registro no CRC Solicite já seu pacote Mandando um e-mail para ContabilidadeTV Arroba Hotmail.com Um e-mail para ContabilidadeTV Arroba Hotmail.com Né? Decore esse e-mail Pois é muito importante para você E para a sua carreira Como que funciona as apostilhas? Assim, ela é separada por assuntos, né? Por exemplo, tem o pacote 1 Que custa apenas R$25 É contabilidade geral Na contabilidade geral Você vai ver assuntos desde o básico lá Né? Débito e crédito E vai passando por balancete DRE Balanço patrimonial DVA DRA DFC E vai até as normas avançadas Né? Isso aqui é o pacote de contabilidade geral Que tem as teorias E tem também questões aí Comentadas passo a passo Para você poder estar praticando E estar melhorando aí No seu conhecimento teórico E no seu conhecimento prático De contabilidade Tem o pacote 2 Que é a auditoria Segue no mesmo estilo Tem as normas de auditoria, né? Aí você vai estudando Tem exercício para você poder praticar Exercício do exame de suficiência Exercício de concurso público Enfim, você consegue praticar muito mais, né? Olhando a apostila de auditoria E acompanhando os vídeos Do nosso canal Contabilidade TV Juntos É um complemento, na verdade, né? Uma coisa ajuda a outra Quanto mais material Melhor para você Aí tem o pacote 3 Que é R$25,00 Também é contabilidade e custos O pacote 4 Também sai a R$25,00 A apostila de ética Controladoria É o pacote 5 Análise das demonstrações contábeis É o pacote 6 O pacote 7 É o direito tributário O pacote 8 É o departamento pessoal O pacote 9 Fala aí sobre questões comentadas Vou dar ênfase aqui Nesse pacote 8 Departamento pessoal Ele fala aí Sobre as rotinas Do departamento pessoal Ele traz a CLT, né? Consolidação das leis trabalhistas Traz assim Como que faz Para você fazer registro Em carteira? Então é um pouco É um pouco meio prático Também Essa apostila de departamento pessoal Vale a pena você estar conferindo E assim O pacote 10 Nada mais é do que Todas as 9 apostilas juntas Vamos supor que você Queira comprar apenas O pacote 1 Que é contabilidade geral E o pacote 2 Auditoria Então vale a pena você estar conferindo Todos mesmo Estar estudando Para poder estar aumentando As suas chances E assim Se você fosse comprar Todas as apostilas Como são 9 Você iria pagar 225 reais Mas eu estou fazendo Uma super promoção aí Que vai sair por apenas 169 reais e 99 centavos Todas as apostilas Então ao invés de pagar 225 Você paga apenas 169 reais e 99 centavos E ainda leva por cima Grátis Todas as NBCTG E provas de exame de suficiência Para você poder estar praticando Em sua casa E a gente tem um diferencial Que a concorrência não tem Que são esse suporte De vídeos gratuitos no YouTube Então assim Eu recomendo você estar Comprando as apostilas Estar estudando elas em casa Assim E continuar vendo os vídeos No YouTube Que eu faço aqui Que na verdade Quando eu falo a gente Eu faço tudo sozinho Esses vídeos Até por isso Eu comecei a vender Essas apostilas Para ver se consegue Eu consigo Passar um material melhor Para você estar estudando E você também De certa forma Me ajuda A estar mantendo o canal Porque eu faço ele Tudo sozinho E assim O que é o esquema? Como vai ser o jeito? Então Você vai pegar Continuar assistindo os vídeos Que vai ser sempre grátis No YouTube Mas assim Tem alguma dúvida Assim você vai lá Consulta a teoria Nas apostilas Você não tem dúvida Você quer praticar mais Então você pega As apostilas E pratica elas Até porque ela tem Questões de concurso público Questões de suficiência Para você poder praticar Então é isso Uma coisa complementa a outra A apostila complementa os vídeos E daí por diante E você vê Pelos depoimentos Que muita gente já gostou Por exemplo Aqui a Fernanda Reveillac Que se ela fala O Contabilidade TV Não é somente 5 estrelas É 10 estrelas É nota 10 mil Estudei muito pelo site E cada dia aprendo mais Vale a pena Recomendei para todo mundo Na minha faculdade Comprei as apostilas E gostei muito Super recomendo Então você vê que o pessoal Está recomendando Muita gente comprou Já passou no exame de suficiência E assim Todos esses depoimentos Estão na nossa página No Facebook Na minha página No Facebook Quando eu digo nossa É porque É sua também Você que assiste Também pode participar E está lá Os depoimentos O pessoal está gostando Aqui mesmo no Youtube Você vê os comentários O pessoal está gostando E vale a pena conferir As aulas A Yara diz também E vale a pena conferir As apostilas Então é isso Caso tenha interesse Mande um e-mail Para contabilidadetv.com E solicite já a sua Não perca mais Essa oportunidade De poder estar estudando Até porque A gente tem que estar Incentivando E sempre praticando Os estudos Porque o conhecimento É uma coisa Que nem um ladrão Pode roubar da gente E agora Eu vou falar um pouquinho Sobre um outro serviço Que é o Aula Tira Dúvidas Via Skype Aula Tira Dúvidas Via Skype É o seguinte Caso você tenha Algum trabalho na faculdade Não está conseguindo fazer Ou então Se tem alguma questão Que você está com dúvida E não consegue fazer Ou até alguma aula mesmo Que você viu os vídeos Não esclareceu Não achou que ficou claro Por meio de apostila e livros Alguém não conseguiu te explicar E você quer essa explicação Então você agenda uma aula Tira dúvidas via Skype A aula Tira Dúvidas Via Skype Tem que ser solicitada Também pelo e-mail ContabilidadeTV Arroba Hotmail.com Você manda um e-mail Para mim e fala Que você quer agendar Uma aula Tira Dúvidas A gente marca uma data Ver o tema certinho O exercício Que você quer que seja esclarecido Ou aquela orientação Do trabalho Uma consultoria Enfim Aí a gente agenda Você faz o depósito Depois a gente marca um dia Para a gente poder estar fazendo Como que funciona essa aula Na aula Tira Dúvidas via Skype Eu converso com você Em tempo real Para quem conhece o Skype Sabe como é que é Você conversa em tempo real Com a pessoa É como se eu estivesse Do seu lado mesmo Você pergunta para mim Eu te respondo Eu vou te orientando Consigo compartilhar A tela do meu computador Aí você vê Por exemplo Eu jogo uma planilha Do Excel E eu faço os cálculos E você vai estar vendo Em tempo real Como se fosse Um quadro mesmo Eu posso fazer do Excel Um quadro Da minha tela Do computador Um quadro E tudo que eu fizer nela Você consegue enxergar Então é como se fosse Um quadro mesmo E eu conversando com você E você conversando comigo Tira as dúvidas E a gente consegue Fazer os cálculos juntos É uma aula bacana Praticamente como se Eu estivesse na sua casa E é isso A aula Tira Dúvidas via Skype É o novo serviço Do Contabilidade TV Para poder estar melhorando O seu ensino E como que você compra A postila Ou solicita essa aula Enfim Como que você faz Você vai estar mandando um e-mail Torna repetir Esse e-mail de vermelho Contabilidade TV Arroba hotmail.com Escreve um e-mail E-mail todo mundo tem Escreve um e-mail E solicita o seu pacote Em seguida Você receberá as instruções Para poder fazer o depósito no banco E ao depositar Estará recebendo as apostilas Por e-mail É tudo feito de forma online Sem intermédio dos correios Para poder estar agilizando Para você E também não tem que pagar Tarifa de entrega Até porque É tudo digital As apostilas Então é feito tudo por e-mail Mesmo Para poder estar agilizando Vale a pena E se caso for uma aula É o mesmo procedimento Você manda um e-mail ContabilidadeTV Busque o conhecimento Que está na internet Está nos livros E está em vários lugares E assim Vamos juntos Sempre melhorando o conhecimento Na área Valeu galera Aquele abraço Clique aqui neste botão vermelho Inscreva-se em nosso canal No YouTube Compartilhe os vídeos Nas redes sociais Espalhe o conhecimento Pois é de conhecimento Que o nosso Brasil está precisando Valeu galera Deus abençoe Fui Pois sem Deus Nós não somos ninguém